Música Acho que tudo que a gente organizou, tudo que a gente esforçou, a correria que a gente passou Desde a idealização de fazer o bloco de novo até hoje Então pra gente é muito satisfatório de hoje ver mais de 3 mil pessoas na rua Os abadais não deram, todo mundo queria, todo mundo procurando E graças a Deus foi melhor do que a gente pensa, foi melhor do que a gente imaginava E a gente não podia encerrar o nosso carnaval de uma forma melhor Então eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a todos os que ajudaram, os que apoiaram Ao Davidson, ao Paulinho Gomes, ao Brasil, meu pai, ao vereador Jadilson E dizer que próximo ano o bloco volta também com bastante força E obrigado a todo mundo, todo mundo que veio, todo mundo que participou, brincou, chegamos Realmente fizemos uma festa bonita, então eu só tenho que agradecer Muito obrigado do fundo do coração a todo mundo que realmente veio prestigiar a nossa festa Vamos ao Paulinho, o que você tá achando do carnaval em Mirizal? Gente, o carnaval esse ano tá muito massa, tá melhor do que ano passado, sem dúvida Quem me conhece sabe o amor que eu tenho pela minha cidade E assim que eu posso, sempre que eu tenho a minha oportunidade, eu venho direto pra cá Eu sou daqui de Mirizal, eu sou do Duco, mas eu moro em Santos, São Paulo Tá gostando do carnaval? Demais, demais, muita zoeira, muita piração, do jeito que eu gosto Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de pirar Já, à noite, eu já tô pronto pra buscar a minha gata Atenção, eu sou do Duco, mas eu sou do Duco, mas eu sou do Duco Ela tá aqui de conhecer Vem ver, no bagulho, ela sou do Duco Toda sem sombra, me limbo Faz de vir um amor que eu te louvo pro meu pé Vem ver, no bagulho, ela sou do Duco Atenção, eu sou do Duco, mas eu sou do Duco Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de pirar Faz de vir um amor que eu te louvo pro meu pé Faz de vir um amor que eu te louvo pro meu pé Não adianta chegar junto a ela minha O chão tá dominado e o chão tá dominado e o chão tá ligado, eu vou falar Foi 100% tudo o que eu esperava Espero que o próximo ano seja em mil Tudo, tudo de bom, carnaval em Menezal Vim desde sábado Tá animado, sensacional Quatro dias de folia, você veio todos os quatro dias? Quatro dias de folia, maravilhoso É isso aí, promete vir no próximo ano também? Todo ano, carnaval de Menezal, 10 Atenção, em Menezal, 11 E aí